Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito boa tarde, muito boa sexta-feira, sexta-feira correndo aí, a gente não deixa de falar de futebol não, porque no final de semana tem mais jogo, né? Faltam 39 dias para a temporada acabar, não, falta 40 dias para a temporada acabar de vez, e a gente tem uma média aí de um jogo a cada 3.33 dias, então o que é um terço de um dia? 24 horas, a cada três dias e oito horas a gente vai ter um jogo do furacão, então a cabeça não pode parar, e já vamos pensar no Bragantino, continuar produzindo esse conteúdo voltado ao confronto contra o Bragantino, confronto difícil, confronto que o Atlético tem necessidade de pontuar contra um dos melhores times da temporada do futebol brasileiro, sem a menor dúvida, um dos projetos mais ousados do futebol brasileiro, sem a menor dúvida, Miguel Angel Ramirez não falou à toa e que no futebol brasileiro os únicos clubes com projeto esportivo acaba sendo o próprio Atlético e o RB Bragantino, tem alguém ali deixando as finanças mais tranquilas, tem alguém ali pagando cheque e a gente vai falar de um confronto dentro desse jogo, acho que é um confronto muito interessante, talvez o duelo entre jogadores mais relevante que a gente vai ter é entre os 22 carinhas que vão estar em campo, a gente vai falar de Arthur e a gente vai falar de Nicão, a tendência é que eles joguem, né? Caso eles não joguem, fica um vídeo aí voltado para a final da Sul-Americana, onde essas duas equipes vão se reencontrar. Mas por que eu quero falar de Arthur e de Nicão? Naturalmente porque são os dois grandes destaques das duas equipes, né? Você tem o Arthur amadurecendo muito e tendo essa vaga de protagonista, principalmente depois da saída do Claudinho, que é vendido para o futebol russo, então abre uma lacuna quem vai preencher esse grande destaque do Bragantino, Claudinho, que foi muito bem temporada passada. Acaba que o Arthur amadurece, desenvolve o jogo, a gente vai falar desse jogo, é mais maduro do Arthur e preenche essa vaga, cada vez mais influente no jogo do Bragantino, cada vez oferecendo mais possibilidades para o time que melhor ataca no futebol brasileiro, para o melhor ataque posicional do futebol brasileiro, para o time com mais mecanismos ofensivos, se sente mais confortável atacando. O Arthur é muito relevante, não só mais como um ponto, mas como a maior peça, a peça mais influente de todo esses movimentos, de toda essa rodagem de bola, sabe? Enquanto você tem no Nicão um personagem histórico no Atlético, acho que são pesos diferentes, né? O Nicão já conquistou muita coisa pelo furacão e pode continuar conquistando. O Atlético é um time muito maior, o Atlético é um time muito mais tradicional que o RB, então são jogadores de patamares bem distintos, assim. E o Nicão, ao longo de 2020, ele já foi assumindo um papel também de protagonista, papel que ele não tinha vivido ainda na sua história com a camisa do Atlético. O Nicão sempre foi muito bem acompanhado de jogadores que ocupavam esse papel. Bruno Guimarães, o Rony, Marco Rubem, Pablo, o próprio Cirino, sabe? Jogadores que deixavam o Nicão ali como um facilitador, que o Nicão tem essa característica muito clara, né? Todo mundo que joga do lado do Nicão acaba se potencializando muito. E no final das contas, era um coadjuvante de luxo. Mas o tempo foi passando, as necessidades foram surgindo, os jogadores foram deixando o Atlético. E desde 2020, naquela arrancada onde o Atlético vai muito bem no segundo turno, o Bragantino também faz um segundo turno muito bom, mas o Atlético se supera, já que faz um primeiro turno bem abaixo da média e acaba ali por um ponto não indo para a Libertadores. O Nicão já vira esse cara, né? Deixa a ponta direita, vai parar dentro. Nessa temporada volta para a ponta direita, mas continua sendo muito influente, continua sendo muito necessário. O desempenho do Atlético em relação a números e a futebol jogado é um com o Nicão e outro completamente com o Nicão. Porque mesmo mesmo estando no lado direito, mesmo não sendo uma peça que ocupa uma zona central, que dificulta a bola passar eventualmente por ele, é o cara que consegue ser mais necessário para os poucos momentos ofensivos do Atlético. A gente precisa levar em consideração nessa análise a diferença dos dois times, porque influencia na diferença dos dois jogadores. O Bragantino é um time que se comporta melhor com a bola. O Bragantino é um time que gosta de ter a bola, ataca mais, sabe? Tem uma estrutura totalmente voltada ao jogo ofensivo, a um jogo rápido. Dois, três toques e já está no gol adversário. Os jogadores que ocupam uma zona central do campo, em vários momentos, eles trabalham para potencializar os jogadores de lado. Eu não falo só do Arthur, mas, por exemplo, também do Thomas Coelho. O Arthur é um cara de uma relevância muito grande, mas acho que a gente não pode esquecer que está sempre ali recebendo apoio do Ramires, está sempre ali recebendo apoio do Praxedes, está sempre ali recebendo apoio do Aderlan, que é o lateral direito. O Ítalo é um atacante que sai da área e gera muitos apoios. Então, esse protagonismo, ele também é financiado, ele também é patrocinado pelos outros jogadores que compõem esse time do Bragantino e pelo modelo de jogo optado pelo Maurício Barbieri. No modelo de jogo posicional, é a busca pelo espaço, é o trabalho na entrelinha, é uma situação assim que a gente vê, por exemplo, ser muito explorada com o Master City. O Master City está ali sempre trabalhando, roda a bola, tenta buscar espaço, sabe? E você tem um, dois, três jogadores evidenciados. Esses jogadores evidenciados no Bragantino acabam sendo jogadores de lado de campo e, entre eles, o Arthur. Já o Atlético é um time com menos ferramentas, é um time que teve um trabalho interrompido. Se o Antônio tivesse aí, eu não sei se a gente estaria nessas finais, mas acho que a maneira de jogar seria diferente. Pela saída do Antônio, a gente vê um Atlético optando por um jogo de se proteger primeiro, ter mais cautela e, a partir daí, atacar. Confronto contra o Flamengo, que é a grande atuação do Nicão até agora na temporada, eu acho que é uma atuação que deixa um recado para o Brasil inteiro do Nicão falando. Eu sou o cara, ela não tem muitos momentos de ataque do Atlético. Muito pelo contrário, tem poucos, mas são momentos precisos. E essa eficiência, essa eficácia, ela parte muito também da capacidade de desequilibrar que o Nicão tem. Porque o Nicão não vai ter tantas oportunidades de criar situações como o Arthur vai ter. O Nicão não vai ter tantas ferramentas ali para trabalhar a bola com ele. Apesar de Kaiser, Teran, se entenderem bem ali com o Nicão, em muitos momentos, o Nicão precisa ser autossuficiente. Não que o Arthur não seja. O Arthur também tem essa capacidade. Mas o Nicão, ali pela ponta direita, recebe o apoio do Eric, recebe o apoio do Marcinho, mas ele precisa desenvolver a jogada e, basicamente, preparar para quem chegar do lado oposto finalizar. A diagonal do Nicão é muito perigosa. Enquanto o Arthur tem, por exemplo, a vinda para dentro, são dois jogadores que têm movimentos muito parecidos. São canhotos que ocupam o lado direito. Então, no final das contas, o jogo dele tem várias semelhanças. Mas o Nicão traz o jogo para dentro para tentar diálogo, para tentar achar algum companheiro, para tentar dar uma assistência. O Nicão, o Arthur tenta variar mais. É um cara que, em vários momentos, é mais agressivo, tenta finalizações. Eu acho que parte muito por esse amadurecimento do Arthur, essa maior variedade. Porque o Arthur já foi aquele cara de trazer esse jogo para dentro e ser quase monossituacional. Tanto o Nicão quanto o Arthur são jogadores que são imprevisíveis nesse quesito. Podem finalizar, podem tentar dar uma assistência, podem tentar fazer uma jogada individual sozinho. Eu vejo o Arthur com mais possibilidade de finalização. Eu só queria deixar isso claro. Mas é importante falar da caminhada dos dois jogadores também, porque são jogadores que amadureceram muito recentemente. São jogadores que tiveram trajetórias de terem uma primeira grande oportunidade, não corresponderem, precisarem de um tempo. O Nicão, revelado pelo Galo, rodou, passou pelo Ceará e tudo mais. Até mesmo a sua chegada no Atlético, ele foi se desenvolvendo, foi participando de anos importantes, de times importantes do Atlético, até virar o jogador que se tornou hoje. Um jogador muito bom, um jogador, como eu falei, finalmente um protagonista. Mas se a gente for pegar o Nicão, por exemplo, de 2015 e de 2016, era um jogador muito mais imaturo, errava muito mais. Era um jogo muito mais reduzido ali a ações individuais, não tinha tanta capacidade de fazer um jogo compartilhado. Eu acho que o Nicão tem uma característica que é rara no futebol em geral, que ele tem essa possibilidade de potencializar quem está do lado dele. Quem está do lado do Nicão sempre acaba tendo o jogo mais evidenciado, mais firme, sabe? Então, é importante a gente falar que cada vez o Arthur tem esse lado maior também. O Arthur que sai do lado do campo e pode ser o meio, o Nicão também tem esse movimento. O Arthur vem aumentando muito o número de assistências, né? O número dos dois são muito relevantes. O Nicão faz disparado sua melhor temporada em relação a gols e assistências, e o Arthur também. O Arthur está prestes a superar a marca de 30 participações diretas em gol na temporada. É uma marca muito significativa, assim. E cada vez está ali, dando assistência, participando de bola parada, sabe? Imprevisível. O marcador não sabe. O marcador sai do drible do Arthur, porque o Arthur tem esse um contra um forte, mas não sabe o que o Arthur vai fazer. Mesma coisa com o Nicão. Então, no final das contas, acho que são dois jogadores muito potentes. São dois jogadores muito diferentes. E vai ser legal a gente ver esse confronto. Acho que são dois jogadores que podem decidir tanto o confronto brasileiro quanto o confronto sul-americano. São jogadores parecidos. São jogadores com histórias parecidas. São jogadores extremamente importantes. Talvez a gente esteja falando dos dois jogadores mais importantes para cada clube. E é aquilo, né? O futebol é um produto. Então, você precisa ter bons personagens. E acho que esse jogo traz dois personagens incríveis. Um mais velho, outro que ainda está crescendo. Acho que o Arthur tem potencial até para a Europa, para a seleção brasileira, apesar da idade maior. O Nicão acho que está no momento de fazer dinheiro, né? É a vontade dele, pelo menos. Queria que ficasse no Atlético, mas não sei se vai ser possível. Mas, enfim, no domingão a gente vai ver esse confronto de Arthur e o Nicão. Meu palpite, o Nicão vence o jogo. Estamos precisando urgentemente.